Foi numa das últimas viagens que consegui fazer, e que foi... de avião, e que estive numas cataratas, que nem eram assim muito grandes, mas que me deu exatamente essa sensação de estar, de me sentir privilegiada por poder estar ali naquele ambiente da natureza, e porque me permitiu aqueles pensamentos horríveis, que às vezes têm a ver com aquelas coisas de falta de controle, que é, imaginei-me eu cair ali naqueles remoinhos e não poder fazer nada, mas que isso estranhamente não me deu ansiedade. Portanto, deu-me exatamente essa sensação de me sentir privilegiada por poder estar ali e ver aquele sítio ali, que me fazia sentir aquilo. Ok. E agora há a pergunta para o próximo. Agora há a pergunta. Tenho uma certa tendência, mas se calhar é porque, por justaposição a isto que me fez lembrar esta sensação boa, que é qual foi a última vez que te sentiste mesmo a sério, que não tinhas controle sobre uma situação e que não ia dar bom resultado. Tchau. 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 Tchau.